É o WG Splend Funk, tá bom? É o Botinho, então pega a visão Vá, desce, que só vem me olhando Me hipnotizando, chamando, já vou Vá, desce, que só vem me olhando Me hipnotizando, chamando, já vou Um beijo mudado marcando o pescoço E com a boca tirou sua calcinha Hoje vem traque seu palco de ouro Possumente você se torna bem claro, baby O beck de lado na estante Você guarda o vento, mas dois tá em trânsito Tudo de pipe, totalmente crazy Vivendo a vida no sorriso Eu me sinto bem, me sinto bem De frente pra lá top Eu cheguei como não cria nada Moreno linda, aqui é de fita Ai que delícia, me apaixonei Então perdi um trinco Fiquei tranquilo, esperando a hora certa De pedir o seu contato Ideal vai, ideia bem E você caiu no papo Já foi o primeiro passo Por mais além do esperar E ela se encantou na minha simplicidade No olhar, no jeito de trocar ideia Eu deixei no bolão, plano pra nós dois se encontrar Em meio ao quebra-cabeça Todas as peças se encaixaram Até o mais improvável aconteceu Subiu o morro Comigo conheceu Me aquietar E fomos pra minha loma Para o pau desenrolar Agora sim, chegamos na última página do livro Desce aqui, sobe me olhando Hipnotizando, chamando de amor Desce aqui, sobe me olhando Hipnotizando, chamando de amor Hipnotizando, chamando de amor É a WG Explode Funk, tá bom? É o Codinho Não pego em cima Diretamente é Resporte lá do funk Mexporte lá do funk Legenda Adriana Zanotto